E a gente tem dois aniversariantes, duas aniversariantes, João Pessoa e a TV Tambaú, Maguinha. Isso mesmo. Quantos anos João Pessoa tá completando? 437 aninhos. E a TV Tambaú? 31 anos. É a minha idade, eu nasci igual. Muito que todo. Com a TV Tambaú. Da, é o seguinte, dois bolos a gente vai decorar, porque é o desafio hoje aqui pra gente. Hoje em dia o bolo tem que ser decorado, bonito e feitado. Exatamente, personalizado. Magali vai enfeitar o bolo da TV Tambaú e eu vou enfeitar o bolo de João Pessoa, que aqui a referência é praia. Praia. E a TV Tambaú combinou aqui com o nosso torre, vem assim um pouco do laranja trabalhado na TV Tambaú, né? Qual a dica que tu dá pro bolo da TV Tambaú, pra Maguinha? Então, a gente vai trabalhar com glitter, brilho, porque é isso, né? Brilho é vida, é isso. Então, aí a gente vai colocar a bombinha. Ah, tem esse chacho da bombinha. Vamos começar no rosa aí. Vai voar glitter aqui pra todo lado. Misericórdia, vai ficar aí tudo no brilho até a próxima geração. Vai começar de baixo pra cima. Primeiro, esse é rosa, você vai borrifar no rosa. Na parte rosa. Que vai ser a frente. É pra ficar cada um na sua... Quem ainda tem o laranja? É um dengue. No rosa, no rosa. E faz esse movimento aqui, ó. Qual o movimento? Desculpa. Aqui, ó. Suave. Pra frente, Magali. Por um lado. É, vira pra lá, vira pra lá. Porque o suporte é a frente. Tá, pera aí. Vai. Meu Deus. Pra frente aqui, ó. O nerramento do rosa, no rosa já. Foi tanto... A pobre de Day quase foi uma ação. Olha aí. Ficou trem, né, Maga? Subiu pro laranja, viu, linda? Mas aí eu faço um degradê. Eu faço uma capricha, que esse vai ser o bônus pros nossos convidados de hoje, Magali. Eu faço um degradê. Eu faço um degradê. Degradê. Você tá pegando jeito. Tá ótimo. Tá ótimo. Tá muito, não me ligada. Tá, Ana. Tá, Ana, obrigada. Vê se dá, ó. Eu já posso abrir aí uma concorrência com o Day. Vai ser... O meu dela é Lady Boulos, de Maga Boulos. Maga Boulos. Ela quer ser destruída. Olha aí, gente. Antes de um degradê. Agora o próximo, Day, pra finalizar, pra concluir, né? Ei. Laranja. Olha, 31 anos da TV Tambaú. Eu jurava, Desirê, que era assim mesmo. Não, não. Não, não. Eu não tenho até. Que nem que aqui. Fazer um bocadinho. Mas não foi bem, Maga. Ela tá até velha. É porque Day, ela tem a prática. Amiga, ela faz assim, o bicho já flui. E o brilho ficou aqui, viu? Ô, Maga, 31 anos da TV Tambaú. Há quantos anos você tá aqui na TV? Um pouquinho mais que quatro, viu, Desirê? Já viu muita coisa. Já vi muita coisa. Já trabalhei com Karim Tenor. Me entenda. Já, mulher. Quem mais? Quem me acompanha sabe. Já trabalhei com Erli. Mas você gosta mais de trabalhar comigo, né? Ah, e agora eu tô contigo. Tá, mulher. Tico, sobrou. Tu tá entendendo como ela se trata? Mulher, eu tô me sentindo, tá? Porque... Aquele negócio. Enchei, enchei. Pneu de bicicleta, não parece? É, gente, que babado. Pra finalizar. Tem que finalizar o topo. O topo. Olha que lindo. Isso. Deixa eu virar mais pra cá. Não, meu, vai ficar mais enfoiado à frente. Vai, bota aí, Day. Coloca. Ah, vou colocar aqui. Vai, coloca devagar. Deixa eu fechar aqui na câmera 17. Vai. Isso aqui. Lá. Aqui, né, Day? Pode ser ali. Coloca, mulher. Vai, mulher. Bota a força. Aí. Tá prontinho. E 31 também. Coloca aqui na frente. Ficou muito lindo. É só fazer como assim, é? Só encostar. Só encostar mesmo? Só colar, é. Pronto. Da TV Tambaú tá pronta. Tá prontíssimo. João Pessoa tem o quê? Céu, sol, praia. Tá tudo aqui nesse... Tudo nessa areia. Aí areia, isso é o quê? Você pode colocar em cima. Biscoito. Biscoitinho. Posso botar aqui em cima? Ai, meu Jesus. Esse é o meu dotes culinário. Olha, eu tenho talento, viu? Olha. Ah, querida, mas o seu não é assim, borrifando como o meu, né? Mulher. Isso é mais fácil. Gente, ela é sempre assim. Estamos decorando. Isso é verdade. Isso é mais glamouroso. Eu escolhi o brilho também. Ah, obrigada, Day. Maravilhosa. Mas, Day, esse não é mais fácil de fazer, assim, entre aças ou o que você acha? Você tem mais prática. É, teoricamente, sim. Pode botar mais. Mais um pouquinho. Preenche a parte branca. Preenche tudo. Esse da praia... Ô, Day, fala um pouquinho dessa técnica aí, porque tem essa diferença, né? Do borrifador aqui e ali não precisa. Ali é espatulado. A gente já passou a cor. Pronto, Day, já tem a terra aqui da praia toda, em areia. Pronto. E se é homenagem a praia ali, que você mora ali perto, né? Praia do sol. Logo ali. Aqui tu vai simular uma espuminha do mar aqui, ó. Cristo Redentor. Ah, agora. Só vai na frente. Agora bota aí, amiga, pra fora. Toda aquela técnica que você fazia no abecedário. Meu Deus, você tem certeza, Day. Só nas tempinhas. Olha, tarefa de casa, desenhela. Aí ficou legal. Olha aí, tá ficando um efeito legal. Tá ficando um negócio diferenciado. Ah, Day, eu já não sei. Isso tá legal, entendeu? Magali, com essa energia pesada. Magali, com essa energia pesada, não tem bolo que fique bonito, viu? Até tava ficando legal. Olha o tsunami. Foi ela, Day, que jogou essa energia na garmima, mulher. Mas aí cada praia tem a onda que merece, né? Qual é a sua praia favorita, Magali? A minha eu vou sempre pra Intermares. Mas ela não é mais uma pessoa. Tá bom, então eu fico no Bessa. Ah, que é a última praia, né, mulher? Ah, mulher. Ela não entende muito de geografia, ela não é mais um vídeo. Eu acho dela. Mas desenrenar também pede também a Praia do Sol. Ai, Day, fiquei nervosa. Depois termina. Vamos botar logo o outro, que é pra falar. Sim, tem que botar a areinha aqui na coisa, né? É, bota mais areia, desenrenar. Vou botar. Ai, meu Deus, é sério, eu tô muito nervosa. É muita responsabilidade. Ei, nada, despede uma praia da Penha, que eu gosto. É muito demais. Uma praia do Sol, entendeu? Praia do Seixos. Ai, adoro praia do Seixos. Mais oriental, como a gente viu, todo mundo achando magro. Das Américas, né? Que fala. É o Cabo Branco, mas não é, meu amor, tem outra pontinha. Posso colocar assim. Ó, foi aqui, o do Farol do Cabo Branco. Ai, que tudo, olha, gente. Aí, vou colocar o Sol. Deseja, não, mas você trabalha com isso, né? Somos. Ah, bota. Descer. Ai, ai, dá, de pra ninguém esquecer. Enfiar um pouco mais, né? Olha aí. Então, olha aí, parva. Eita, ficou pra trás, gente. Tem problema? Tá um pouco mais casco, né? Agora, você entra no nosso WhatsApp e volta. Descer tudo. Olha aí, a técnica, a mulher ficou muito linda. Descer tudo encostando na frente. Ai, gente, que tudo. João Pessoa. Pronto. Agora, agora sim, desenhei. Tô linda. Agora, a gente recebe em casa, eu já acho que é fácil, né? Pois é. É luta por cima de batalha. Daí, deixa eu lembrar o pessoal de casa, que hoje tem festa. E amanhã tem estreia aqui na telinha da TV Tambaú, do SBT. Que é a oitava temporada do Bake Off Brasil, mão na massa. É o programa mais doce da TV brasileira. E tá todo mundo convidado a partir das 10h30 da noite. Fica ligadinho aqui na TV Tambaú pra acompanhar quem gosta desse universo de confeitaria, né, Daya? Sim, sábado à noite, programa garantido. Olha aí, a minha Daya arrasou. Daya, obrigada, viu? Obrigada por você ter vindo. Deixa o bolo pra gente comer, viu? Mulher, depois você já faz aquele racho, deixa ele inteiro, que depois a gente come. Vê se for o cheiro. Agora eu vou chamar o...